Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O novo valor das passagens de transporte coletivo da capital gera protestos e ações na justiça. Protocolada pelo PSOL, uma ação que pede a suspensão do reajuste deve ser julgada hoje pela quinta vara da Fazenda Pública. A alegação é que a planilha de custos das empresas não foi apresentada à população com antecedência de uma semana, conforme determina o Tribunal de Contas do Estado. Já o protesto aconteceu ontem e reuniu milhares de manifestantes na área central da cidade. Organizado pelo Bloco de Lutas, o movimento reivindica a manutenção do preço antigo da passagem e melhores condições no transporte público. A concentração foi na Praça Montevidéu, próxima da Prefeitura. Os manifestantes queimaram bonecos e paralisaram a região. A Brigada Militar e a EPTC fizeram desvios no trânsito para que a caminhada seguisse pelas ruas do centro. Depois de passar pela Júlio de Castilhos, ingressaram no túnel da Conceição. A passeata terminou na Borges de Medeiros. De acordo com a Brigada Militar, foram 1.200 participantes. A organização do evento calculou um total de 5 mil pessoas no ato. Aproximadamente 130 operários das empresas que realizam as obras da Nova Ponte do Guaíba paralisaram as atividades nesta terça-feira. A categoria protesta no canteiro do bairro Rio Branco, em Canoas. O sindicato que representa os trabalhadores da construção pesada do Estado informou que eles reivindicam melhores condições de alojamento, alimentação e maior valor da cesta básica. O governo federal, através do DENIT, monitora as negociações. A execução das obras da Nova Ponte sobre o Guaíba está perto dos 30%. O período estimado para a inauguração é outubro de 2017. Última semana para pagar o IPVA com desconto máximo de 21,6%. O prazo termina em 29 de fevereiro. Quem deixar para pagar até o final de março pode ter abatimento de até 20,8%. Os descontos levam em conta as vantagens dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão, além das multas dos últimos três anos. Quem não antecipar o imposto pode parcelar o valor em dez vezes a partir de abril. Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens em Porto Alegre. Pode chover no fim do dia, faz 33 graus. Temperatura igual em Novo Hamburgo, onde o tempo fica parcialmente nublado. Mesma condição entre a Mandaí, no litoral norte, e máxima de 31 graus. O número de pacientes com dengue no bairro Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre, preocupa a comunidade da região e os agentes de saúde. A área tem a maior incidência de casos na capital e a mobilização é intensa para mudar o cenário. Com mais de 40 vasos de planta no pátio, esta residência poderia ser um criadouro a céu aberto do mosquito da dengue. Mas aqui, a larva do Aedes não tem vez. O pratinho das plantas, tudo bem organizado, com areia, tudo furadinho, tudo... não existe água. A menos de 10 metros, outra soldado do exército contra a dengue também tem feito a sua parte no combate ao inseto. Limpando todo o pátio, tirando potinhos, resto de obra que tinha aqui na frente da minha casa, tinha nem entulho, nós tiramos. E agora tem os ralos secos no fundo da casa que nós temos que abrir e limpar, né? Dá uma sensação ruim, porque eu posso estar cuidando, os meus vizinhos cuidando, mas sempre tem alguém que não cuida. E isso gera até uma certa indignação, né? Porque é um cuidado que nós precisamos ter. Ninguém vai sair com um matador, matando mosquito por aí, injetando veneno pelas ruas, se outra pessoa não ajudar a cuidar. Hoje, o bairro Vila Nova, na Zona Sul, é o local com a maior incidência de dengue na capital. Só aqui são 18 casos confirmados, 13 contraídos na própria região. Segundo a coordenadora interina do posto, a maioria dos pacientes com sintomas da doença é encaminhada pelos agentes de saúde que atuam no bairro. Em alguns casos, assim, quando a situação é um pouquinho mais, fica bem evidenciado, já é feita a notificação como suspeito de dengue, não é? É feita a suspeita para a CGVS, a gente faz a notificação da CGVS e são orientadas, das orientações, assim, em relação à hidratação, a não usarem medicamentos, assim, sem orientação médica, são feitas, orientado o repouso. E para que o combate ao mosquito seja ainda mais efetivo, todo lugar é lugar para se falar de prevenção, inclusive na recepção do posto. A gente procura remover os focos do mosquito, a gente cuida as calhas, as caixas d'água. Os vasinhos das flores ali, controlar também a água, botar terra, ver alguma coisa, pneu, essas coisas, tirar de perto. Mas não é preciso esperar um agente de saúde para ir ao posto. Apresentando dois ou mais sintomas da doença, o melhor é se prevenir. Então, muita atenção. Febre alta, mal-estar geral, dor de cabeça e no fundo dos olhos, cansaço extremo e enjoos podem indicar que você precisa de tratamento. E desde dezembro, os gaúchos contam com uma central de atendimento por telefone para tirar dúvidas sobre a dengue, o zika e a febre chikungunya. Os atendentes também registram informações sobre possíveis focos do mosquito. Já são mais de 3 mil denúncias no estado. Moradores de municípios com grande concentração humana, como Porto Alegre, Canoas e Santa Maria, são os que mais fazem denúncia ao Telesaúde. Mas o mosquito também gosta de pequenas localidades. Todos os dias a gente reúne as denúncias e envia um e-mail para o município, isso foi previamente acordado. E nesse e-mail tem as denúncias anônimas com os endereços e os locais e o que tem na denúncia, o tipo de foco. É enviado para o município junto a um link que o município pode responder e colocar as verificações que ele fez daquelas denúncias que recebeu. A denúncia também pode ser feita pelo celular. O Google classificou esse aplicativo como um dos melhores na batalha contra o Edges. É a tecnologia na mão para combater um mosquito que se adaptou para conviver com os humanos. A picada do Edges é em dolor e normalmente não causa muita coceira. Então aquele mosquito que a gente sente picar provavelmente não é ele. E ele não tem zumbido também. O que faz com que ele passe desapercebido dentro das nossas casas. Para entrar em contato com o Telesaúde pelo telefone, o número é o 0800-645-3308. A ligação é gratuita. Agora vamos falar sobre doação de sangue, porque o Banco do Brasil lança uma campanha de doação voluntária de sangue para marcar os 100 anos da instituição no Estado. A ideia é sensibilizar pelo menos 5 mil funcionários para que participem da iniciativa e ajudem a salvar vidas. A ação vai contar com o apoio dos nove hemocentros públicos que cobrem todas as regiões do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira vez que o Gabriel senta nessa poltrona para fazer o que ele já queria há muito tempo. A campanha da empresa onde ele trabalha deu o empurrão. Já pensei em doar várias vezes, mas daí a gente acaba postergando. E agora teve essa campanha do banco, e daí teve um incentivo, e a gente resolveu se mobilizar e doar. O Guilherme também marcou presença. Ele está acostumado. Pelo menos uma vez por ano, o bancário passa por esse ritual. A minha esposa também é da área médica, sabe da importância que é ter os estoques de sangue adequados, a necessidade. Então é uma iniciativa nossa mesmo, lá de casa. Gabriel e Guilherme têm o perfil dos voluntários que mais aparecem por aqui com regularidade. São homens com mais de 25 anos de idade. É só trabalhar, então um amigo precisa, um familiar precisa, e então eles têm um outro olhar para a saúde de quem está mais próximo, e da família também. Os homens se colocam à frente para proteger a família. O Rio Grande do Sul precisa de mais voluntários assíduos. Informações sobre onde e como doar estão no site hemocentro.rs.gov.br. A instituição coleta e distribui sangue para cerca de 40 hospitais conveniados, na região metropolitana e no interior do estado. Três pessoas foram presas ontem à noite na quinta fase da Operação Avante, do Comando de Policiamento da Capital, que também apreendeu drogas, armas e munição. Realizada em quatro bairros da capital, a ação contou com 80 efetivos da Brigada Militar e apoio aéreo da Polícia Civil, que ainda colaborou com agentes e viaturas. A Operação Avante deve continuar nos próximos dias em outras regiões, e não tem data para terminar. O objetivo é aumentar a segurança nos bairros de Porto Alegre. Amanhã foi de sol e aumento de nuvens em Caxias do Sul. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva. Faz 30 graus. Em Passo Fundo, céu parcialmente nublado. Pode chover em áreas isoladas no fim do dia. Temperatura de 29 graus. Clima semelhante em Ijuí, onde os termômetros marcam 32 graus. Still waiting for my savior. Storms tear me limb from limb. My fingers feel like seaweed. I'm so far out, I'm too far. Veja daqui a pouco as orientações e os cuidados para adquirir produtos em liquidação com segurança. E em instantes, vamos saber como funciona a reciclagem de entulhos da construção civil. Oof. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O sol aparece entre poucas nuvens em Uruguaiana, não deve chover, máxima de 34 graus. A previsão é de tempo parcialmente nublado em São Borja e possível precipitação no fim da tarde, faz 33 graus. Já em Alegrete, o tempo fica firme, com pouca nebulosidade e temperatura em torno dos 34 graus. As exportações gaúchas recuaram 16% em janeiro, na comparação com o mesmo período de 2015. Quem informa é a Fundação de Economia e Estatística. O comércio exterior do estado somou 811 milhões de dólares, o menor valor para o mês nos últimos sete anos, segundo a FE. Com isso, o Rio Grande do Sul caiu para o quinto lugar no ranking dos maiores exportadores brasileiros. A retração foi puxada pela forte redução dos preços internacionais, com destaque para o segmento de máquinas e implementos agrícolas. É temporada de promoções na capital e os descontos oferecidos pelo comércio varejista podem ser uma tentação para os consumidores. Mas para que a aquisição daquele bem tão desejado não se torne um autêntico pesadelo, é melhor tomar alguns cuidados. Em tempos difíceis, ofertas e preços baixos são muito bem-vindos. Como está a situação, não tem como não aproveitar. Mas para aproveitar a liquidação e não ter dor de cabeça, é preciso tomar certos cuidados. Alguns são velhos conhecidos. A nota fiscal sempre, com certeza. E a garantia também, são requisitos essenciais. A promoção também tem que olhar muito a... se não tem algum defeito também, né? Porque às vezes tem que cuidar isso da liquidação, né? Essas são algumas dicas do PROCON para se colocar em prática na hora da compra. E no Liquida Porto Alegre não é diferente. Mas o consumidor deve ter uma atenção especial quanto à política de troca dos estabelecimentos, que é o principal motivo de reclamações durante a liquidação. Não basta somente o arrependimento para realizar a troca. O lojista só é obrigado a trocar aquele produto que tem algum tipo de defeito. Fora isso, depende da sua política de troca, depende da sua política de estabelecimento do próprio comerciante. Consequentemente, ao consumidor é muito importante pesquisar, antes de realizar a compra, qual a política de troca daquele fornecedor. Outra recomendação importante é aproveitar o período de promoções para pesquisar os preços. Em épocas de liquidação, como o Liquida Porto Alegre, podem haver grandes variações, simplesmente porque um produto pode ter entrado em promoção em determinado fornecedor, e em outro não estar em promoção. Como o lojista não é obrigado a colocar todos os seus itens na liquidação, podem existir diferenças de preços consideráveis. Então é fundamental que o consumidor faça uma pesquisa prévia de preços, justamente para não realizar compras por impulso, da qual ele venha se arrepender depois. E dá tempo de pesquisar. O Liquida Porto Alegre termina apenas no próximo domingo, 28 de fevereiro. Na hora de construir ou de fazer uma reforma, surge sempre o problema do entulho. Restos de concreto, tijolos, materiais de construção, tudo vai para uma caçamba, ou pior, para um terreno baldio. E o que pouca gente sabe é que esses resíduos podem ser reciclados. O exemplo disso vem de Passo Fundo, e é o que você confere agora na matéria da UPF TV, parceira da TVE, no município. Passo Fundo é uma cidade que tem na construção civil um dos pilares da economia. E esse desenvolvimento gera muito material. Sobras de obras que estão começando ou em execução. E esses resíduos são colocados em terentúrios pelas construtoras. Mas não é aí que está o problema. A dificuldade está naquela pessoa que faz uma pequena reforma e deixa de contratar uma empresa especializada para o resíduo. Quem está construindo um prédio, o que ele faz? Ele contrata uma caçamba de um telentúrio, esse resíduo é colocado dentro dessa caçamba, e o telentúrio destina esse resíduo para um aterro, o que era feito até hoje. O pequeno proprietário, o pequeno gerador, nem sempre faz isso. Muitas vezes ele ensaca esse resíduo e acaba depositando em um terreno baldio. Isso é o que gera grande problema de meio ambiente. E para a justiça, nenhum material deveria ser destinado em locais sem a licença da FEPAM. A legislação é antiga, com data de 2002, e prevê uma série de requisitos para as empresas que pretendem trabalhar com este tipo de material. Precisam ter uma central de triagem, com estabelecimentos impermeabilizados, onde possibilitem a reutilização desses resíduos futuramente e a não contaminação do meio ambiente. E desde outubro de 2015, Passo Fundo já conta com uma empresa que faz a destinação correta dos resíduos da construção civil. A usina produz por dia 200 toneladas de resíduos. Os materiais depois de separados são reaproveitados por um preço menor e com a mesma qualidade, afinal é o mesmo produto. Instalada na localidade de Pinheiro Torto, na ERS 153, a central recebe resíduos da construção civil de Passo Fundo. Ainda não está aberta para os materiais de construtoras da região, o que demandaria uma estrutura ainda maior. Hoje, 10 empresas de telentulho fornecem os resíduos, o que gera um volume equivalente a 40 containers dia. O material está vindo bastante misturado ainda, está vindo resíduos que não é da construção civil, como para-choques de carro, geladeira, pneu, como você viu ali, a pilha de pneus que a gente tem embaixo do coberto. Então, nós damos todo o destino correto a esses materiais. Cada item tem o seu destino ambientalmente correto. Depois de chegar à usina e passar pelo CTR, controle de transporte de resíduo, o material é enviado para esta esteira. Aqui, funcionários fazem a triagem, separando o grosso do resíduo. E nesta máquina, que é uma peneira vibratória classificatória, o material é separado em areia, brita e saibro grosso. O saibro reciclado é utilizado para revestimento e preenchimento de bases de casas. A brita é para o concreto. A areia é para levantamento e reboco de obra. Já o gesso é destinado para a agricultura. Aqui, tudo é reaproveitado, de uma forma ou de outra. Os materiais daqui saem por 50% do valor de mercado. Uma economia que muitas construtoras já detectaram e estão utilizando, como um significativo valor econômico e, por que não, ambiental. Porto Alegre está ganhando novas lixeiras. 3 mil foram instaladas ontem nas vias de maior movimento da capital. Além de ampliar a oferta, as lixeiras vão substituir cestos com defeito. Hoje, todos os equipamentos têm pelo menos 8 anos de uso. A previsão do Departamento Municipal de Limpeza Urbana é que o trabalho seja concluído até 13 de maio. O tempo apresenta variação de nebulosidade em Santa Cruz do Sul nesta terça-feira. Pode chover no fim do dia. Faz 33 graus. Temperatura igual em Santa Maria, onde o céu fica parcialmente nublado. Sol entre nuvens também em Cachoeira do Sul e máxima de 32 graus. Veja a seguir. Vítimas de maus-tratos, cavalos recebem cuidados em abrigo de Porto Alegre. Vítimas de maus-tratos. Agora é o esporte aqui no Canal Aberto com o Farid Jaramano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, senhor Marcelo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Muito bem. Boa tarde também aos nossos telespectadores que acompanham o Canal Aberto. Nós começamos falando do Caxias do Sul Basquete Banrisul, que nesta segunda fez uma partida no centro de eventos da Festa da Uva. estava sensacional e mesmo com grande presença de público e apoio da torcida, perdeu para o basquete cearense por 71 a 62. Aí não dá, né, gente? Na Superliga Masculina, o Canoas, fora de casa, também perdeu. O que está havendo com a gauchada? A derrota foi para o Minas Tênis Clube por 3 sets a 1. E o Departamento de Vôlei do Grêmio Náutico União, atenção, seleciona novos atletas a partir de amanhã, a uma e meia da tarde, no ginásio de esportes da sede Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. O objetivo é buscar novos talentos para as competições que o clube vai disputar. Mais informações podem ser obtidas com a coordenação do departamento através do e-mail denio.peixoto.com Nascidos entre 1999 a 2005, ou seja, que completem de 9 a 17 anos este ano, poderão tentar ingressar nas equipes do clube. Interessados devem se inscrever e levar a carteira de identidade. A tarde será de sol com algumas nuvens em Bagé. Não há previsão de chuva. Faz 33 graus. Em Pelotas, o dia também fica parcialmente nublado e com temperatura em torno dos 31 graus. Mesma condição em Rio Grande, que terá máxima de 30 graus. Quem gosta de atividades pode conferir a Feira do Mercado Público da Capital até às 7 da noite durante a semana. O evento, com apoio da Prefeitura, reúne artigos de decoração, porcelana e, inclusive, uma antiga máquina de escrever. Os expositores também compram artigos raros. As peças antigas estarão disponíveis até sábado, às 6h30 da tarde. No extremo sul da capital, uma área rural de 27 hectares, é o lar de dezenas de cavalos vítimas de maus tratos. No abrigo de animais, projeto da Empresa Pública de Transporte e Circulação, eles aguardam um novo lar. E a adoção ocorre mediante a assinatura de um termo de compromisso firmado entre quem vai adotar, EPTC e Ministério Público. Além de ter espaço suficiente para abrigar o cavalo, como uma chácara ou sítio, o novo dono não pode vender o animal. Para quem já conheceu o pior do ser humano, a vida nunca foi tão boa. Desde que chegou no abrigo da EPTC, no Lamy, o pé de pano tem conhecido um outro lado das pessoas. O abrigo resgata cavalos abandonados ou vítimas de maus tratos e oferece uma segunda chance para quem não tinha nenhuma perspectiva de vida. Mansinho desse jeito, você nem imagina que quando o pé de pano chegou aqui, ele era arredio e muito desconfiado. Ele foi encontrado numa abordagem de rotina da EPTC e a situação não podia ser pior. Além dos machucados pelo corpo, ocasionados pelos arreios, ele estava subnutrido e trabalhava carregando peso com uma das patas quebradas e sem ferradura. Foram necessários quase dois meses para ele recuperar a saúde e deixar o passado de maus tratos para trás. Os cavalos, na maioria das vezes que eles chegam aqui, eles chegam debilitados, né? Porque são cavalos que puxaram carroça a vida toda, trabalharam forçadamente. Então, na maioria das vezes, eles chegam aqui debilitados. Onde eles são recolhidos, são tratados, são colocados ao campo e depois estão aptos, disponíveis aí para o pessoal que tiver interesse para adotá-los. Além do pé de pano, outros 61 cavalos estão à espera de um novo dono. Microchipados para que tenham acompanhamento após a adoção, eles aguardam sua próxima família ao lado de quem sempre esteve na torcida. É bom para a gente que a gente trabalha nisso aí, né? É uma satisfação a gente pegar um animal debilitado, recuperado e tê-lo mais um tempo ainda. O local já chegou a abrigar 100 animais ao mesmo tempo e hoje é muito importante que eles sejam adotados para que outros equinos possam ser tratados no abrigo. Hoje, 12 estão em recuperação. A veterinária faz uma matriagem, verifica a necessidade. O nosso abrigo conta com 12 cocheiras, que são, para aqueles casos, dos cavalos mais debilitados, eles ficam em tratamento, conforme a prescrição da médica veterinária do abrigo. Então, logo eles se recuperam, estejam aptos, eles vão ao campo junto com os demais. Tem casos que tem cavalos que têm que ir para o campo mesmo, para uma questão de recuperação, para pastagem, né? Porque eles trabalham muito tempo no asfalto, com ferraduras, então eles são retirados, acerraduras, são casqueados e entregas ao campo. Depois de adotados, Pé de Pano e seus amigos não poderão mais ser submetidos a qualquer tipo de trabalho, especialmente os de tração, como guia de carroças, charrete e arado. Ah, e se você presenciar um ato de crueldade contra um cavalo, faça a sua parte e denuncie. O número é o 118 ou o 156. Encerramento. E uma última informação, né? O governo gaúcho decidiu ingressar com uma nova ação da Justiça, questionando o novo contrato de renegociação da dívida do Estado com a União. A iniciativa foi divulgada em coletiva do governador José Evo Sartori para a imprensa esta manhã. O governo federal estaria considerando juros capitalizados, ou seja, cobrando juros sobre juros na interpretação do cálculo do montante devido. Enquanto a Secretaria da Fazenda soma 43 bilhões de reais de dívida em janeiro de 2013, a União apresentou um valor de 50 bilhões. Assim, a lei aprovada no final de 2015, que deveria beneficiar os estados devedores, acaba penalizando o Rio Grande do Sul, além de fazer uma cobrança considerada ilegal. Nós não precisaríamos mais pagar, porque já pagamos tudo. Já pagamos tudo. O que nós queremos é isto, que faça-se valer o que consta na lei complementar 151. É justo. Dos devedores da União, dívida ativa para a União, tu aplica um critério, juros simples. Dos estados brasileiros, você cobra juros capitalizados? Por isso que a gente se atreve até a exagerar e dizer que é uma espécie de agiotagem. E o Canal Aberto volta amanhã. Mais informações no Jornal Segunda Edição, às sete da noite. Uma boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.